Gente, vai ter uma reforminha aqui na casa que a gente mora, porque tá com mofo Por que eu nunca apresentei o tour pra vocês do quarto do Miguel? Porque o quarto do Miguel é o quarto de bagunça, assim É sapato, não sei o que, não sei o que lá O Miguel geralmente ou dorme na sala ou o Miguel tava dormindo no meu quarto Porque o quarto do Miguel tava com mofo Como ele tem alergia, ele tem rinite, alérgica Ele não pode de maneira nenhuma dormir no quarto assim Então a gente conversou com o dono da casa, coisa e tal E aí resolvemos fazer uma mini reforma, raspar tudo por dentro Sala, cozinha e o quarto do Miguel Mas o quarto do Miguel é o pior, vou mostrar pra vocês como é que tá lotado de mofo E também vai chegar os móveis novos, coisa e tal dele que eu comprei A cama dele tá no plástico Eu vou passar um giro assim muito rápido pra vocês de como que tá o quarto E vocês vão ver depois como ele vai ficar Aqui que eu tô falando pra vocês O quarto do Miguel, ele tá cheio, 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 cheio Lotado de mofo E amanhã o rapaz vai vir aqui pra raspar tudo isso aqui, entendeu? E maçar, coisa e tal Olha só, vem até aqui em cima, ó E depois o cara vai fazer lá por fora O pedreiro, né, vai fazer lá por fora Vai colocar pelo menos duas fileiras de azulejo Porque tá mofado E agora eu tô contando com a ajuda da Natália pra ela me ajudar a tirar tudo do quarto Porque o pedreiro só precisa do guarda-roupa aqui no meio Envolvido O resto vai sair tudo daqui E a gente já fez essa bagunça aqui toda, né? A cama do Miguel já tá aqui no meu quarto, ó Ela tá embaladinha Aqui tá a box dele, também tá tudo no plástico Chegou já tem mais de uma semana Só que conforme a gente precisava fazer essa mini-reforma Então a gente não tirou nem do plástico Olha a minha cama, gente Como é que eu consigo dormir numa cama dessa? Fala pra mim Mas tudo vai se ajeitar Vocês vão ver Aqui, gente, tava a mesma história do quarto do Miguel Quem ainda não viu Vou deixar um trechinho do quarto do Miguel Tava cheio de morfo Aí ele foi, raspou tudo aqui Ó, raspou tudo E já colocou a massa corrida E depois vai mexer lá do lado de fora Que eu vou mostrar a vocês lá fora como é que tá Mas, ó Olha, picotou todinha onde é que tava ruim Ó o quarto do Miguel, gente, como é que tá Aqui era todo cheio de morfo Tudo, 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 tudo E a sala também já tava ficando Só que a sala tava com um morfo um pouco mais moderado Mas aqui no quarto do Miguel não tinha jeito não, ó Foi tudo Aí ele raspou tudinho E aqui não teve jeito Aqui ele vai ter que colocar uma massa Porque tava oco E depois ele vai vir com a massa corrida Né? E eu e o Eduardo vamos pintar o quarto do Miguel Sim, a gente vai pintar, gente, ó Vamos ver que raios dá aqui Eu e o Eduardo pintando Ele raspou até aqui, ó Na beiradinha da janela Porque o quarto do Miguel, gente Isso dá pra um muro Entende? É um muro E as janelas daqui da casa são bem antigas Eu vou ver se eu compro tinta Pra pintar as janelas, ó Porque já tá começando a ficar enferrujadinha Aqui ele vai passar massa Acredito que ele deva terminar o quarto hoje De colocar a massa onde precisa E ali colocar a massa de cimento Ó, aqui é a minha varandinha Que eu sempre mostro pra vocês Aqui é roupa, né? Pendurada Então aqui ele tá fazendo obra primeiro lá dentro Porque eu tenho mais urgência A ser lá dentro, né? Pra colocar as coisinhas do quarto do Miguel Que eu vou gravar o diário de decoração do quarto dele Então quarto e sala Ele tá dando mais preferência E ele também vai dar um jeito na cozinha Então aqui, ó Como é que tá? A casa, quando a gente veio morar aqui A casa não é nossa É alugada, como vocês sabem Aqui era só tijolo Então a gente pediu pra dar uma chapiscadinha Pra não molhar muito o tijolo Mas mesmo assim aqui começou a dar lodo, ó Por fora da casa Então a gente combinou com o dono da casa De colocar azulejo, né? Pelo menos até mais ou menos aqui É 80 de altura de azulejo De fora a fora da casa Porque esse mofo Esse úmido, né? Do lado de fora Que tá estragando Do lado de dentro Então ele tá fazendo primeiro do lado de dentro Aí vai esperar secar Depois vai lixar a massa E depois vai vir pra fora Pra colocar os azulejos E amanhã chega o material E eu mostro pra vocês Tá trabalhando, amor? Gente, esses que são os pisos Que a gente vai colocar aqui fora Onde eu mostrei pra vocês Ele é antiderrapante Porque ele é mais grossinho Mas ele é tipo um mármore Um cinza muito bonito Muito bonito Aí comprou um monte Pena que não vai azulejar A casa toda do lado de fora, né? Olha só, gente Meu sogrão tá aqui Mexendo em todas as tomadas da casa Porque estão todas com defeito Sim, gente Essas tomadas são Hum Entendeu? Pra não falar besteira É uma benção essas tomadas Aí ele tá fazendo um enchimento Pra botar as tomadas Tá trocando tudo Porque as tomadas são daquelas antigas Vou mostrar pra vocês uma delas E... Tá muito ruim Olha só Olha isso, gente Esse tipo de tomada que a gente fez Mudou e ficou aí Só que estão muito ruins A gente já não tem mais lugar Pra ligar nada Entendeu? Então ele tá arrumando aqui Porque ele é top, né? Né? Meu careca maravilhoso Eu trabalho Tô botando ele pra trabalhar, gente Nas férias Ele tá de férias Tô explorando o sogro Mas eu já disse pra ele Você... Olha Você não poderia ter arrumado Nora Melhor pro seu filho Eduardo Do que eu Né, não? Né Ele diz que ele fez dois tesouros Ezequiel E Eduardo E que a gente Eu e Kate Temos que agradecer a ele Por essas bênçãos Vocês acreditam? Né, não? Na baixada não arruma não Ele falou que a gente não arruma Dois maravilhosos Igual o que é o Eduardo Nunca Porque ele gosta, né? De zoar, gente Olha só Na baixada não arruma não Ele é terrível Ele é do mundo artístico Ó, viu? Ah, ele tá aqui, ó Arrumando Mas tá dando um trabalhinho nele Ele tá trocando Na sala, se eu não me engano São três ou quatro Quarto do Miguel são dois Tem um na cozinha Então o bichinho tá trabalhando E depois E depois Gente, o pedreiro Ele lixou coisa e tal Só que Ele passou uma massa aqui De cimento E aí Ele deixou Uma outra massa Pra Ele ter que lixar Só que eu e seu Willis A gente já adiantou Esse pedaço aqui Hoje ele não veio O pedreiro Porque tá chovendo E aí, olha só Eu tô lixando aqui Junto com o meu sogro Gente, sério Isso faz muita sujeira Muita sujeira E tem que pintar Coisa e tal A gente quer pintar Aqui de branco E aqui Eu quero pintar De cinza O quarto do Miguel Essa parede aqui Eu quero pintar Toda de cinza Meu sogro já arrumou As tomadas Depois ele só vai Colocar o espelho Depois que a gente Terminar de pintar E minha sogra disse Que depois vai vir aqui Me dar uma mãozinha, né Não hoje Mas sexta e sábado Não sei Algum dia desse Pra Dar uma limpeza Aqui Arrumar o guarda-roupa Ah, já vou começar A mostrar pra vocês O guarda-roupa Do Miguel É esse aqui Aqui a lateral É escura E essa porta Aqui é branca Ó Depois eu vou mostrar Pra vocês A gente tirou Algumas gavetas Que estavam pesadas Pra conseguir arrastar Eu quero Colocar Aqui Nessa parte escura Eu quero colocar É Encapar Sabe Colocar Envelopar Aqui Nessa parte escura Eu quero envelopar De branquinho Pro guarda-roupa Ficar todo branquinho É um guarda-roupa Muito bom Ele é grande Ele era lá Do Edu Aí o Edu Quando ele se mudou O Edu comprou, né Quando ele se mudou Ele quis trazer O guarda-roupa Pra deixar pro Miguel Né Uma economia a mais Ó Essa aqui é a parede Que eu quero pintar De cinza E essa aqui A gente vai pintar De branca Gente O teto da casa É muito feio Mas a gente vai só Passar uma tinta mesmo Sabe Deixar branquinho Porque o certo Desse teto É rebaixar Esse teto Se eu não me engano É um teto de laje É um teto de laje